E aí a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, que realmente foi uma revolução e começou a regular essa relação entre o consumidor e as empresas. Só que o mercado de automóveis é muito criativo. E o lojista falou, não, vou dar garantia de carro usado. De jeito nenhum, é carro usado. E aí o mercado, não sei quem, criou, da cabeça dele, porque nunca existiu isso no papel, a garantia de motor e caixa por três meses ou três mil quilômetros. E a cara de pau era tão grande que colocava no contrato e fazia o cliente assinar. Pior de tudo é saber que até hoje, 33 anos depois, ainda tem loja que faz isso.